As imagens de televisão, as imagens que nós mostramos, elas falam, nessas imagens o rosto fala, os olhos falam, o tom de voz, o timbre, tudo fala. A tonalidade da pele, é evidente que o Onyx, que é um político muito tarimbado, está falando a verdade. Ninguém fala com essa segurança que eu não notei nas declarações do deputado, quando entrevistado pela CNN. Eu vi ele falando, ele não me parecia convicto.